Olá meus amigos seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de jovem doce para quem não me conhece sou Josia Izaquiel Citoli e falo a partir de Moçambique em África o vídeo de hoje vamos já mostrar o maior mercado de vestuário usadas nesse belo Moçambique vamos mostrar esse mercado de vestuário usado e dentro desse mercado vamos encontrar várias áreas que se vendem outros produtos que se vende outros alimentos dentro desse mercado ainda se você não quer perder se inscreva já o canal compartilha esse vídeo e a partir de agora vamos acompanhar esse mercado e vamos conhecer muita coisa que está dentro desse mercado ainda a partir de agora vamos lá então mais uma vez estou na rua no caminho de 38 para poder mostrar e aí e aí e aí Música 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 Já estou uma vez no Mercado 38 Já estou dobro, é um bocado do calor, está aquecendo muito hoje A aposta dos óculos me facilita um pouco para conseguir olhar Então aqui nesse mercado vocês vão poder acompanhar Estão vendo a minha tragem onde eu estou, tem diversas roupas a venda Quando eu os disse que é uma venda de vestuários É que simplesmente são roupas usadas Mas o nosso povo sempre está aproximado aqui para poder comprar Para poder ajudar um ao outro E também o povo me sentindo também é muito um trabalhador Como vocês podem conseguir ver Porque são muitas pessoas que se encontram aqui a vender Simplesmente para procurar o seu sustento E é porque Toda a gente sempre está aqui Para buscar um maiores Para os seus filhos 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 E uma banca onde vende sabores, mas muitos chamam de Kadanatê. São sacolas, para alguns países chamam de sacolas, mas aqui chamam de Tchanganabeg, para quem conhece, aqui é para pôr roupa, várias coisas que você pode pôr dentro dessas sacolas. E aqui na minha praxe tem manta, são mantas, cobertores. Hoje, como é sábado, é para o final de semana, vamos encontrar muitas bancas a vender roupa, mas estão aqui as pessoas que também acabam sendo a fugir por causa da chuva. Está chovescado um pouco, mas eu não vou parar de gravar por causa da chuva, vou dar continuidade a gravar. Aqui estamos também em um lugar onde se vende a roupa, como vocês conseguiram ver aqui, a maioria das pessoas acabaram por sair por causa da chuva intensa. Está chover muito, então alguns acabaram por sair daqui. Mais uma vez, já estamos em um dos mercados, conforme vocês conseguiram analisar, o mercado está muito cheio e também as pessoas estão a desarmar os seus produtos por causa da chuva. Então, não é uma coisa que vai impedir a gente gravar, vamos continuar a gravar e toda a gente, aqui os irmãos, poderem acompanhar todos os detalhes do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E sim, exatamente foi mais um vídeo aqui no canal. O que você achou do vídeo? Se você gostou do vídeo, penso que escreva e não comentasse o que você gostou mais do vídeo. assim eu aproveitei comprar uma maçaroca para mim mesmo eu agradeço a vocês bastante que simplesmente o vídeo de hoje foi boa foi bom inteligente eu assim inserir esse vídeo muito muito obrigado para me dizer a vocês que todos os vídeos vão ser lançados aí